Daquele sonho, daquela oração Traz aquele feeling nesse filme, desse mero vivã Artista da perdição Multi-instrumentista das ferramentas de sedução Mesmo que seja armadilha de sommelier De estilo de vida pra uma bebedeira Enfim, o tinto dessa fé bandida Traz aquele feeling, aquele feeling Que ele fitle, fitle, fitle Aluguel de vida que eu possa pagar Sobrando um rim, cê quer os dois rins, hum, sim Mais as bola ao meu coração, meu, 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 meu flow Insano quando eu vou, inflando meu amor Em chamas quando a flor da vida chama o sofredor E eu vou, duro como o irmão que tem uma dama Nessa noite após um ano, encana, oh, oh Stylist da terra, entre os astros, és a mais, man Escalas entre favelas e seu modelo